Sexta-feira, 11 de setembro de 2020, sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior com mais um informativo, esse aqui é o canal Drone Diário, atenção você que espera a resposta do INSS, tem novidades para vocês, nós já sabemos da reabertura confirmada das agências do INSS, só que ela terá metade das agências abertas, horário reduzido de funcionamento e só vão atender pessoal agendado, então você vai continuar com pendências, querendo chegar até o INSS, nesse vídeo eu trago uma solução para vocês, que inicialmente vai acontecer no estado de São Paulo, mas se der certo, vai ser publicado no diário oficial em breve, e daí a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber nossas notícias e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, ficou interessado nessa novidade do INSS, me acompanha aqui, a questão é, como eu disse, nem todas as agências do INSS vão reabrir e também nem todas as pessoas serão atendidas, quem for até o INSS não será atendido, a não ser que tenha agendado, e são apenas para poucos serviços, eles querem colocar o pessoal para trabalhar, ou seja, reabilitação profissional, para que a pessoa volte às suas atividades, a perícia médica, avaliação social, quando se usa testemunhas também do INSS, ou seja, apenas as funções presenciais retornarão a funcionar, e com o horário reduzido, o número de pessoal reduzido, uma alternativa, você que já deixou um like aqui para ajudar na divulgação desse vídeo, é que os advogados que trabalham com o INSS aqui no estado de São Paulo, inicialmente, passarão a ser atendidos por videochamada, para dar andamento a processos de requerimento de pedidos de benefícios. O novo modelo de atendimento exclusivo a advogados foi definido há alguns dias em um acordo firmado entre a OAB de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Superintendência do INSS do Estado. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Previdenciários da OAB, o José Roberto, cada atendimento terá duração de 20 minutos e será feito por meio do WhatsApp a partir de agendamento. Então, mais do que nunca, você vai precisar de um advogado, porque você não vai ter esse atendimento em referência ao seu pedido de benefício para acompanhar, levar algum documento, mas o seu advogado vai ter acesso. A expectativa do advogado é que a criação do atendimento virtual ajude a desafogar a fila de resposta aos requerimentos, reduzindo a espera pela concessão de benefícios, como aposentadorias e pensões. De acordo com o previsto, um total de mais de 4.500 atendimentos por mês por videoconferências, cada agência administrativa terá três servidores para atender os advogados. Segundo a OAB, o INSS está em processo de compra de celulares, o INSS está em processo de compra dos aparelhos celulares, que serão usados para atendimento e já iniciou o treinamento de 69 servidores que trabalharão nessa função. O INSS em São Paulo afirmou que só falará sobre o assunto quando o acordo for publicado no Diário Oficial da União. Como eu disse no início do vídeo, tem a necessidade de você ser inscrito aqui no canal, ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos com as notícias. Assim que for colocado no Diário Oficial da União, eu trago para vocês a criação do atendimento virtual. Deverá atender três demandas atuais dos advogados que atuam com pedidos administrativos. O primeiro deles é o que afeta também os trabalhadores da iniciativa privada, que são os segurados do INSS. É de fato que as agências da Previdência agora vão estar parcialmente fechadas em atendimento às recomendações à distância social e cuidados extras com pessoas consideradas do grupo de risco da Covid-19, como é o caso dos idosos. Outra trata do atendimento prioritário nas agências. Desde 2017, foi feito um acordo com o Supremo Tribunal em que a ação civil publicada, apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados conseguiriam estabelecer o direito de serem atendidos sem agendamento prévio no guichê específico lá do INSS. O OAB entende que esse tipo de prioridade é uma das prorrogativas da função. No entanto, o guichê especial só foi implantado em agências com mais de 10 servidores designados ao atendimento. Com isso, a exclusividade só existia de fato em 10 postos do INSS. Em outros, afirma, havia um tipo de acordo extra-oficial para que os advogados pudessem ser atendidos sem entrar na fila do INSS, na fila geral. Ainda assim, o representante da OAB disse que, mesmo onde o guichê funcionava, não havia eficiência. Se um advogado chegava na agência com cinco processos para acompanhamento e juntada de documentos, por exemplo, poderia passar a tarde toda com a análise do que atendesse. E quando dessas 17 horas, quando o INSS fecha, a agência é fechada, mas ninguém era atendido. Só ficava por conta daquilo. O INSS não informou o número atual de processos aguardando análise nesse momento. O boletim estatístico mais recente disponibilizado pelo governo, referente à situação do meio do ano, em junho, mostrou 300 mil requerimentos aguardando análise, mais de 171 mil a mais de 45 dias. Esse prazo é considerado razoável pelo INSS para que ele possa negar ou conceder o benefício. A análise do serviço social também pode ser pedida e solicitada mais informações ou documentos extras, procedimento chamado de cumprimento de exigência. Portanto, quando o INSS não analisa o seu documento porque falta alguma coisa, ele não fala se você vai ter direito ao benefício ou não, às vezes pode estar exigindo que seja juntado mais algum documento. É o cumprimento de exigência. O presidente da Comissão de Direito Previdenciário diz que os advogados não são comunicados quando um pedido de exigência é emitido, uma vez que isso é administrativo. Apenas o cliente tem esse acesso. Ele calcula que metade dos pedidos de benefício sejam feitos com a assessoria de um advogado. Agora, a expectativa da OAB é que, quando um pedido de concessão completar 45 dias sem resposta, o advogado possa resolver o assunto ou acelerar essa análise com um agendamento nessa videoconferência. Seria uma forma de não levar esse processo para a justiça. Eu agendo, sou atendido, informo o número do processo, quero saber por que não foi definido, por exemplo, por que não foi concedido, o que falta. Diz o advogado da OAB responsável, de acordo com o INSS, prevê que somente funcionários efetivos façam o atendimento. Quer dizer que aqueles contratados vão ficar de fora, apenas quem já é do INSS. O servidor vai olhar o processo administrativo e poderá dizer, na mesma hora, que documento estava faltando. Na hora, posso fotografar e encaminhar. Tudo isso vai ser solucionado com maior rapidez. O acordo prevê que o novo modelo de atendimento à distância comece a ser feito em um prazo de 15 dias depois da publicação no diário oficial. Ele terá validade até o fim de 2021, portanto, valerá também enquanto as agências forem abertas. O INSS prevê o retorno do atendimento presidencial para essa segunda-feira, dia 14 de setembro. Achamos que isso vai qualificar o processo previdenciário. Não é possível que a gente tenha tanto processo travado sem julgamento. As pessoas precisam comer e pagar contas. Como é que as pessoas fazem sem o benefício? Questionam o advogado da OAB. Em todo o Brasil, o INSS teve uma sequência de forças-tarefas na tentativa de reduzir a fila de espera, gerada por uma combinação de sistemas instáveis, aposentadoria de servidores e aumento de volume de pedidos. A tentativa mais recente, anunciada no início do ano, resultou na contratação de funcionários temporários, servidores previdenciários, aposentados e militares. Como foi mostrado em uma entrevista na Folha de São Paulo, no meio do ano, o governo estuda ampliar a força-tarefa e avaliar o resultado que vem sendo positivo. De 1 milhão e 400 mil pedidos que aguardavam, mais de 45 dias por uma resposta, contabilizados no início desse ano, menos de 1 milhão ainda estavam na situação no meio desse ano. A maioria, segundo o boletim estatístico do INSS, por pendência do segurado, ou seja, faltavam documentos do segurado. Então, pessoal, uma ótima esse atendimento por videoconferência para o advogado no estado de São Paulo, inicialmente esperamos que gere resultados, assim como foi a entrega de documentos por drive-thru, que deu certo e foi estendido para todo o Brasil. E, é claro, começa em breve, ainda está sendo estudado, atualizado, eles estão adequando, treinando o pessoal para que haja esse atendimento. Através do WhatsApp, o seu advogado vai ter acesso ao seu processo e vai saber o que falta, que documentos você tem que juntar e resolver isso o mais rápido possível, evitando aí da justiça. É claro, se o benefício for negado, evite recursos no INSS. Você já vai estar sendo orientado por um profissional, um advogado, assim você já entra na justiça e soluciona aí todos os seus problemas. Espero que você tenha gostado dessa novidade, deixe o seu comentário aqui, uma forma de agilizar aí o processo através do seu advogado, direto no INSS, uma vez que você não vai ter acesso a esse processo, porque inicialmente vão ser separados, ou melhor, vão se iniciar o retorno do INSS com apenas alguns serviços e esse não é um deles. Muito embora haja a entrega de documentos que estão em exigência na Previdência, que também vai começar a valer a partir do dia 14, todos eles têm que ser feitos com prévio agendamento, e aí você não vai ter tempo suficiente, você apenas vai levar a documentação, enquanto o seu advogado vai ter ali 20 minutinhos para falar sobre o seu processo, ver o que falta, como pode ser resolvido, para o INSS dar uma resposta sim ou não para você, se você tem direito ou não ao benefício, para então, se você não tiver direito, você poder correr atrás dos seus direitos aí na justiça, que hoje, infelizmente, é o caminho mais rápido para se resolver qualquer situação dentro do INSS. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, então em breve, advogados aqui no Estado de São Paulo começam a ser atendidos pelo INSS com agendamento, é claro, para que possa fazer o atendimento por videoconferência, através do WhatsApp. Esperamos que isso se divulgue aí, seja espalhado para todo o nosso país, para agilizar os processos que estão parados, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo, vamos agradecer a Deus por mais um dia, pedir a Deus que abençoe as nossas famílias nesta sexta-feira, hoje, 11 de setembro de 2020. Daqui a pouquinho, então, mais informações para você. Forte abraço a todos que deixam comentários aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos que participam do canal. Até o próximo vídeo.